Olá pessoal, hoje eu estou aqui, fazendo um passeio aqui no campo que tem aqui na minha cidade, né? E hoje eu trouxe quem? Eu trouxe Pandora! Gostei, Pandora! Um passeio, um passeio, um campo. Aí a gente fez uma caminhada aqui, né? E se afinar os pés aí... Eu vou arrumar por aqui. E olha a Pandora onde está, viu? Veio Pandora hoje, ó. Ainda? Um soque da moleque. Tá de queimar os olhos. Quem não enxerga a vida mesmo. E nós temos aqui, isso é uma caminhada. E aqui está muito seco, viu? Aqui no Nordeste. Muito seco. Como o sol está fervendo, viu? A moleque vai me queimar e... Está fervendo, mano, esse sol. Parece aqueles fornos de lenha. A moleque, mano. Pegando fogo. E eu vim mais duas horas. E o sol está quente mesmo. E Pandora. É uma sede da moleque, mano. E a secura. Vixe Maria. Vixe Maria. É uma sede demais, mano. E eu acho... Vou sentar ali naquele banque ali. Meu amigo. Está pegando fogo. Está no banque que tem ali, ó. Acho que tem uma sombra ali. Meu Jesus, hein. Meu Jesus Cristinho. Está aqui, ó. Está pra torar. Está ali o toco. É um toco ali que botaram. Acho que eu vou sentar ali. Para ver se... Se esfria mal o sol. Que meu Jesus, hein. Esse toco aqui, ó. Ainda parece que tem uma sombrinha, ó. E eu vou sentar aqui. E... E esse buraco aqui. Será que tem um bicho, hein. Fia. Fia que Pandora. 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 Está com a sede da píola, viu. A sede de pandora, é. É brincadeira, não. Meu amigo. A sede dela. O sol está de rachar, meu amigo. De rachar. Estou aqui, buraco. Está doendo com a sombra aqui. Vai estirar um pouco esse sol aí que está rachando, rachando, rachando. Pandora. 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 Vai lá. Vai lá. Pandora. Sombra boa, oveista, vai do ruim aqui. Sombra boa na festa. Agora, eu vou se embora, né. o 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 tchau o